Crenças limitantes são narrativas que surgem na nossa cabeça, em geral em momentos de ansiedade, de estresse, de medo. Essas histórias e narrativas surgem em decorrência de momentos difíceis da infância, dos primeiros traumas, e ficam gravadas no nosso inconsciente, nos acompanham pela vida sem nossa autorização e sem a gente perceber. Essas crenças têm muita relação com situações de autossabotagem. Sabe aquelas situações em que tudo fluia bem, as coisas estavam evoluindo, e de repente você não entende porque tomou uma atitude que estragou tudo e entornou o caldo feio? A boa notícia é que esse tipo de pensamento de autocrítica forte, ou de falta de fé no próprio merecimento, são apenas pensamentos. E a primeira atitude que você precisa ter para conseguir superar esse tipo de pensamento é trazer esse pensamento para o lado consciente. É entender que esse pensamento existe, que ele é só um pensamento, e concentrar em não acreditar nele. Você pode até escrever esse tipo de pensamento recorrente numa folha de papel. Assim você vai torná-lo consciente de forma mais intensa. E quando esse pensamento passar pela sua cabeça da próxima vez, você vai se lembrar, identificar esse pensamento como uma crença limitante e não se deixar limitar ou sufocar as suas capacidades por causa desse pensamento. Qual crença limitante vamos trazer à luz hoje? Nunca vou conseguir aprender matemática. A partir do momento que identificamos e isolamos essa crença limitante, podemos tratá-la como o que ela é de fato, apenas um pensamento. E a partir desse momento você pode se preparar para agir de acordo com as suas capacidades e não de acordo com as limitações que você acredita ter. Esse é o primeiro passo para você se tornar a pessoa que você quer ser. Acredite que você não está limitado pelos seus erros do passado. Liberte-se dessas crenças limitantes e permita-se tornar-se a pessoa que você deseja ser. Me despeço enviando vibrações transformadoras para a sua vida. Tchau!